A aranha produz teia para capturar suas presas, mas você sabe como ela é produzida? Vamos descobrir! As aranhas têm estruturas de fiação no abdômen que produzem fios. Essa estrutura se chama fiadeira. Os fios extraídos por essa fiadeira são fios de seda feitos a partir do líquido proteico branco liberado de suas glândulas de seda. Esse líquido proteico se solidifica quando entra em contato com o ar. A tarefa da fiadeira é transformar continuamente a proteína líquida, que está sendo extraída dessas glândulas de seda em fios de seda, que são usados para criar a teia. Com esse fio de seda forte produzido pela fiadeira, a aranha constrói sua teia e captura sua presa. Devo mencionar que a arte de criar teias de aranha é considerada uma das habilidades de arquitetura mais impressionantes do mundo natural. No entanto, devido ao fato de que a construção da teia não permanece eficaz por muito tempo devido ao processo de consumo de tempo e energia. Algumas aranhas optam por mudar sua estratégia alimentar. Se você tivesse o poder de uma aranha por um dia, o que gostaria de fazer?